Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! E aí, você está contente com mais um dia de aula? Espero que sim! Espero que você esteja contente! Espero que você esteja com coragem! Eu sei que é um pouquinho cansativo de assistir a aula dessa forma Longe da sala de aula, longe dos colegas e longe da tia Mas, continue forte e firme porque isso vai passar, certo? Me ajuda aí! Ajuda a tia Janaína e faça os seus tarefins que tia Janaína Fico muito feliz quando você faz os seus tarefins, certo? Me ajuda! Vamos lá fazer nossa oração Porque hoje é que dia mesmo? Dia quarta-feira, dia 23 de setembro, isso mesmo! Dia 23 de setembro de 2020 Vamos aprender coisas novas na nossa aula de matemática hoje, tá certo? Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos Papai do céu, estamos em tua presença e queremos te agradecer por mais essa tarde Queremos pedir, Senhor, que fique conosco Nos dando força e coragem para continuarmos nessa luta Abençoa todos os meus colegas que estão em casa, toda a minha família e os meus amigos Fica conosco, em nome de Jesus, amém! Amém? Então vamos lá para a nossa aula de hoje Hoje nós vamos estudar uma coisa nova em matemática, tá certo? Hoje nós vamos estudar a subtração Nós estudamos, nas outras semanas, a adição Na adição a gente ganha Lembra do reino da fada azul Onde moram os números e também nesse lugar também tem os moradores Que são os sinais, né? De adição, de subtração, de multiplicação e de divisão Mas olha só, vocês que estão no infantil 5 só vão aprender primeiro o de mais E o de menos, né? De subtração e de adição Hoje vai ser o de subtração Esse aqui, ó, é adição e esse é subtração Muito bem Esse que tem que colocar aqui é o sinal de menos Que é apenas, ó, um tracinho Que eu posso chamar de sinal de menos ou de subtração Na adição, veja, eu ganho e na subtração eu perco, não é? Ao invés de eu ganhar, eu vou perder Se eu tenho alguns objetos, na subtração eu vou perder, né? Eu não vou ficar com todos os objetos que eu tenho nas minhas mãos Então, nesse reino, nós temos os números e os sinais E hoje você vai aprender justamente esse O sinal de menos ou subtração Nós podemos chamar dessas duas formas, tá certo? Lembra que na adição nós temos duas formas de fazer a continha Que é o número do lado do outro e o número em cima do outro E colocar o sinalzinho de menos ou de subtrair Então, olha só Olha só Nessa tarde nós vamos aprender a subtrair Que na tarefa de vocês do livro Vocês vão ver lá Vocês vão subtrair E fazer algumas continhas Tirando, tá certo? Olha só Vamos usar, vamos usar um exemplo aqui do pijanário Eu tenho Por exemplo, eu tenho aqui dez dedos Dez dedos Eu tenho Dez Deixa eu colocar essa pontinha aqui pra ficar mais fácil Dez Aí vou usar o sinal de menos Dez menos cinco Cinco Eu tenho dez E vou tirar quantos? Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Tinha dez Tirei cinco Fiquei com Cinco Não é fácil Eu vou tirar Não vou colocar Dez menos cinco É igual a Cinco Eu tirei Eu tinha dez E tirei cinco Perdi cinco Como Nós fizemos uma tarefinha com vocês na árvore das frutas Hoje eu vim pra fazer aqui, ó Vamos lá Eu vou colocar aqui Eu tenho, ó Uma Eu tenho Duas Eu tenho Três maçãs Vamos lá Eu tenho três maçãs Eu tenho mais Quatro maçãs Quatro maçãs E eu tenho Cinco maçãs Vamos lá, ó Tinha vai fazer um pontinha aqui, tá bom? Com vocês aí em casa Cinco Coloca o sinal de menos Cinco Menos Cinco Cinco Menos Dois Vamos ver Quanto vai dar essa pontinha Me ajudei de casa Eu tenho cinco maçãs E eu comi Duas maçãs Então, se eu tinha cinco Comi duas Duas vão Desaparecer Eu perdi duas Agora eu fiquei com quantas maçãs Vamos contar com o dia Uma Duas Três Cinco Menos dois É igual a Três Isso mesmo, não é legal? É fácil Nada de mais eu vou ganhar E nada de menos eu vou perder Eu posso fazer esse pontinho também Nas minhas manchinhas Posso? Você pode usar palido Você pode usar o que você quiser Eu tenho cinco maçãs Duas Eu comi Uma Duas Fiquei com Três Você vai baixando os seus dedinhos Tá certo? Na hora de fazer as contas Aí vai ficar fácil Ai ó Que isso negócio é essas bolas aqui Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco bolas Eu tenho cinco bolas aqui dentro da minha caixa Mas eu perdi duas sem querer Duas bolas foram embora Perderam Eu fiquei com uma Fiquei com duas Fiquei com três Então cinco Menos dois É igual a Três Entenderam como é a pontinha de subtrair? Então vamos fazer só mais um aqui com as maçãs Deixa eu apagar essa daqui Eu tenho Três Quatro Cinco Seis Eu tenho seis maçãs Eu tenho seis maçãs aqui Como eu gosto muito de maçã E o meu amiguinho também, a minha irmã também gosta de maçã Eu vou dividir com ela, eu vou dar três maçãs pra ela, tá certo? Então seis menos três Seis menos três Então vamos ver o que vai ficar Eu tenho seis maçãs, mas eu vou dar três Vou dar três maçãs pra outra pessoa Tirei três Com quantas maçãs eu fiquei? Eu fiquei com Uma, duas, três Seis Seis menos três é igual a três Se eu fizer na mão Seis menos uma, duas, três Fiquei com três Isso mesmo Seis menos três é igual a três Não é fácil Não é fácil as nossas pontinhas Então agora eu vou fazer só mais uma Eu vou explicar a tarefa de casa Eu tenho aqui três maçãs Menos duas Três menos dois Vamos ver como é Como é que vai ficar Faça um aí em casa Três menos dois Esperar Aí você vai dar a pausa no vídeo Vai fazer e vai me dizer depois quando ficou, tá certo? Então na Três menos dois Eu vou comer duas maçãs Três menos dois é igual a Um Isso mesmo Três menos dois é igual a Uma maçã Então na quantia de menos ela é muito fácil Você vai subentrair Você vai tirar os objetos Na sua tarifinha de livro você vai ver como é, tá certo? Também E na tarefa de folha, ó Tá dizendo aqui que esse ali é o sinal de subtração E nós vamos subtrair, ó Resolvemos Vamos resolver esse probleminha com o Tijanaí Guto tinha Você vai contar quantas balinhas Guto tinha Uma, duas, três, quatro, cinco Guto tinha cinco balinhas Você coloca o número cinco Aí, ó, ele comeu quantas? Comeu uma, duas Ele comeu duas Vamos fazer aqui Usando as bolas Guto tinha quantas Quantas balinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco Guto tinha cinco balinhas E a bola tá indo embora E o carro deve tá caindo Mas tem jeito A gente vai continuar Então, ó, ele tinha cinco Vou colocar dentro do bolso aqui Ele tinha Uma, duas, três, quatro, cinco balinhas Você vai colocar lá o número cinco Você vai colocar lá o número cinco Mas ele teve muita vontade E comeu duas Então, eu vou tirar duas Uma, duas Ele comeu duas Vamos ver quantas balinhas Guto ficou Você vai colocar o restado, certo? Uma, duas, três Três Com quantas balinhas Guto ficou? Com Três Não é fácil Você não vai juntar Você vai perder, tá certo? Você vai tirar as balinhas No outro Ana Ganhou uma, duas, três, quatro bolas de açô E ela estourou uma Ela vai fazer só mais essa Ela tinha quatro Uma Duas Três Três Quatro Mas ela estourou Uma Uma estourou Vou tirar uma Uma estourou Eu tenho quatro E ela estourou uma Vamos ver com quantas bolas Ana ficou Ganhou Mas ela estourou uma Uma Duas Três Então, ela tinha quatro Ganhou quatro Estourou uma Ficou com três Então, quatro Menos um É igual a três Não é fácil Então, vocês vão fazer Essas pontinhas aí em casa, tá certo? Na sua tarefinha de livro E na sua tarefinha de folha Muito simples Amanhã a gente tá de volta aqui Tá certo? Eu espero vocês amanhã Nesse mesmo horário Tá certo? Tchau, até amanhã